O canal repórter acompanhando mais um local de crime em Fazenda Rio Grande. Nós estamos no bairro Estados, aqui rua Mandirituba, bem do lado da escola Joaquim Maximoto. Uma jovem, Michele de Vasconcelos, de 17 anos, recebeu nove estocadas de faca. A polícia investiga a autoria. Nesse momento, o carro do IML recolhe o corpo dessa garota e nós vamos tentar levantar mais informações com relação à autoria deste crime. Então, nós fomos acionados via rádio aí, numa situação com agressão envolvendo faca. Chegamos aqui, depuramos com uma moça de aparentemente 17 anos, caída ao chão, com vários ferimentos da facada e com uma faca ao seu lado. Sendo assim, foi acionado o SEAT, constatou aí o óbito e nos coube acionar os outros órgãos responsáveis, que seriam a Polícia Civil, a Criminalística e o IML. Foram acionados, agora estamos aguardando o local, a chegada dos representantes desses órgãos, para que possam dar as diligências deles e possamos liberar o local. Já conseguiram apurar a autoria do crime? Não. E essa parte de apuração de autoria é de responsabilidade da Polícia Civil. Parte investigativa, isso tudo é com eles. Investigação da Polícia Civil e da Criminalística. Você viu uma jovem de 17 anos? Aparentemente, sim. Morava com a avó? Morava com os avós, isso mesmo. Morava com os avós, isso mesmo.